Doutora, posso pedir a revisão do meu benefício de auxílio-doença? Sou a Juscelene Roberto, advogada trabalhista e previdenciarista e hoje, gente, estarei respondendo essa perguntinha aqui pra você, tudo bem? Mas presta atenção, olha só, todos os benefícios do INSS, gente, podem passar pela revisão da vida toda, exceção ao salário maternidade, certo? Olha só, existe requisito para se enquadrar para conseguir essa revisão e aí vou detalhar aqui para você compreender melhor, tudo bem? Primeiro, tem que ter benefício concedido, gente, pelas regras anteriores à reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019, certo? Segundo, devem existir, gente, contribuições anteriores a julho de 1994 e ainda salários altos. Terceiro, o benefício deve ter sido concedido por menos de 10 anos. Atenção aqui, gente, é essencial, tá? Consultar sempre um especialista para realizar o seu caso. Haja vista, gente, que nem toda revisão é vantajosa para você segurado, tá bom? Ou seja, existe casos, gente, que pode, ó, diminuir o benefício que você recebe hoje, tudo bem? Deu para compreender a dica aqui? Se deu, marque, compartilhe, salve e segue a nossa rede social. Ah, acessa o sininho aqui para poder o quê? Receber toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Até a próxima!